A participação da Ordem de Engenharia Técnica na Semana de Reabilitação de Lisboa é um acontecimento a que nós damos muita importância porque é determinante naquilo que é preciso fazer para o futuro. E, de facto, a vida imobiliária tem tido aqui um papel determinante para alertar as consciências e nos avisar que o futuro está nas nossas mãos e temos que ser ativos e não estar à espera que alguém venha fazer por nós aquilo que tem que ser feito por nós. Legenda Adriana Zanotto